Perto quero estar Junto aos seus pés Pois prazer maior não há Que me rendene e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que eu ganhei Não sou apenas ser um teu amigo Me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar Junto aos seus pés Pois prazer maior não há Que me rende e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que eu ganhei Não sou apenas ser um teu amigo Eu me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Sem circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Amém. 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 Amém.